E a cobrança indevida de luz afeta a zona rural da cidade Entendam o problema dos moradores na reportagem de Mayara Gastim A concessionária de energia elétrica Enel é a responsável pela maioria das áreas rurais aqui de Nova Friburgo A empresa que substituiu a Ampla há mais ou menos um ano está causando revolta aos produtores da região ao realizar cobranças por estimativa e trimestral A presidente da Conrural e membro da diretoria do Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo conversou com a nossa equipe sobre a situação que a comunidade vem enfrentando ao longo deste ano Eles realizam um cálculo baseado no consumo trimestral da pessoa, do usuário da luz e realizam essa média e cobra pela média A gente não está pagando realmente o que a gente consome Aquilo que eles calculam lá no escritório deles que está sendo cobrado A gente já realizou diversas reuniões com representantes da Enel sobre essa nova forma de medição que foi aprovada na Câmara de Deputados que vem prejudicando em muita gente Ela ainda diz que o novo método de cobrança da concessionária vem prejudicando a comunidade como um todo e principalmente os produtores rurais que estão pagando até pelo que não consomem O produtor rural, a média, ela não é fidelidade ao consumo Por quê? O produtor, ele só irriga quando é necessário E tem vezes que ele vai ter que irrigar a mais do que ele precisa Porque devido ao tempo, a gente fica muito à mercê do tempo Se chover muito, a gente não molha, então a gente não vai usar Então eles estão fazendo uma média de um consumo que não foi realizado Por exemplo, lá na minha comunidade Uma igreja que tem a reunião uma vez por semana A luz veio mil reais A gente teve que fazer festival de pastel para poder pagar a conta de luz E lá em casa, que costumava vir cem reais A gente está pagando quinhentos reais Tem gente que já pagou mais de três mil reais de luz Gente que produz agrião que molha todo dia Então eles estão cobrando a média do mês todo Conforme se ele estivesse irrigando o mês todo Uma lavoura que se chover não precisa irrigar Antigamente você calculava Ah, eu vou gastar sessenta reais de luz por mês Hoje você recebe a conta de luz, é um susto Silvanil, um dos produtores mais antigos do bairro Barracão dos Mendes Possui quatro bombas de irrigação em sua propriedade E se mostra indignado ao contar que recebe cobranças altíssimas Até mesmo quando uma delas está desligada Esse mês, por exemplo, a conta de uma das bombas inativas Chegou no valor de 579 reais e 90 centavos No mês passado, a cobrança de uma bomba ligada Veio no valor de 1.734 reais e 3 centavos Devido ao alto valor, o morador achou que sua conta Chegaria zerada no mês de novembro Mas para sua surpresa, uma nova conta foi enviada pela concessionária Esse mês veio 900 e cacetado outra vez Então nós estamos com dificuldade muito grande com essa medição de 3 em 3 meses Porque no médio, o rapaz vem todo mês e traz a conta Eu já paguei até 5.500 de luz Agora 3, 3.500 aqui no sítio do Barracão, em Salina Isso aí é normal, às vezes até 4 Vem direto assim Aí ninguém aguenta, aí a lavoura ruim barato que a gente está Nós não estamos tirando para despesas Além de todos os problemas com as altas contas A concessionária só dispõe de uma agência de atendimento no município E algumas demandas só podem ser resolvidas na sede em Teresópolis Para esclarecer algumas dúvidas sobre o método de cobrança utilizado pela Enel Ser legal ou não, nós consultamos uma advogada Temos o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90 No caso de energia elétrica, não é legal a cobrança por estimativa O entendimento é que a cobrança tem que ser feita pelo real consumo daquela unidade O que acontece muitas vezes é que a empresa não remete funcionários para as regiões situadas em área rural E como não remete, eles realizam uma cobrança trimestral Então essa cobrança não reflete o real consumo daquela unidade E ela acaba sendo excessiva, gerando um prejuízo para aquele consumidor Ele pode procurar o Poder Judiciário Ajuizar uma ação para declarar inexistente esses débitos Para que ele não pague esses débitos Requerendo uma tutela provisória antecipada Para que essas contas possam ser recalculadas E que ele possa pagar pelo real valor consumido E se não for possível chegar a esse real valor A uma tarifa mínima, que é chamada de tarifa de disponibilidade Ele pode requerer nessa mesma ação o ressarcimento dos valores pagos Porque eles foram cobrados indevidamente Após tantos transtornos causados pela concessionária Um vereador aqui do município Criou um novo projeto de lei Na tentativa de conseguir retornar ao antigo método de cobrança Ou seja, cada produtor pagará somente o que for consumido Esse projeto surgiu nesse sentido De poder voltar o que era antes Cobrar mensalmente Medir o que você gastou E realmente a gente pagar aquilo que você gastou Esse projeto foi aprovado Eu quero aqui agradecer Foi um dos projetos mais importantes Que a gente conseguiu aprovar na Câmara Nesse mandato Tive o apoio da maioria dos vereadores E agora o prefeito vai sancionar Que já me prometeu que vai sancionar E se Deus quiser a gente volta ao que era antes Para atender o produtor rural Que é o mais importante